Eu vou ver o que ela já tava Ah, tá Você falou que essa bicicleta sua é monarca, não é pra ler gente Ó o tiozinho na subidinha vindo pra cá O que? Você foi na frente Caiu alguma coisa lá que ela perguntou Ali né? Nossa, é verdade O que? É? Vamos pegar agora na clava E ó O tiozinho dá um traço na bike Deu pra fazer isso aqui? Será não? Ele fica a terra Ele fica a terra Trai pra ele ver pra você ver quanto ele cobra Se ele cobrar 30 contas é muito Fechado mesmo E ele fala assim ó Não pode passar graxa nem pôr óleo É só querer usar ele lá O lábio não quer usar ele nem escovinho que eu tenho lá Ele não pode pôr óleo nem graxa Óbvio É Porque piora mais ainda a engrenante É A pele junta com a areia e fico trocando aqui Eu uso aquele ali ó Teira só Aquele Aquele Tá teira E sabe uma coisa que a gente não tem costume que eu fazer na minha carro SC? Eu mesma desmontava e montava ela Eu tava pegando o carro E 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 eu tava pegando o carro Oi? Eu tava pegando o carro É que tá longe hein Seu papá chegou aí? Tem que ir mais Tá mesmo Tá bom Tá bom Tchau